Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer, pelo momento de estar aqui. Contemplar a tua fornozura e aprender o teu templo. Buscar o teu rosto, beijar a tua face. Quero sim, toque em mim. Mas eu quero. Quero sim, toque em mim. Eu venho aqui. Para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer, pelo momento de estar aqui. Contemplar a tua fornozura e aprender o teu templo. Beijar o teu rosto, beijar a tua face. Quero sim, toque em mim. 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 Para te abandorar Eu te amo Não venho pedir Não venho pedir Não venho estar Contemplar 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 Vem Não venho Deu ser Tento Contemplar Contemplar Inferno Contemplar 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 Compromis E o que é? 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 E o que é?